Eu estou muito feliz, estou nervosa, mas estou muito feliz de realizar um sonho. Sempre foi um sonho morar sozinha, mas é um prazer ter a minha mãe aqui junto comigo, e é um prazer estar realizando esse sonho junto com a Plano em Plano. Gente, a gente está muito feliz. Dia super especial. Não esperou muito, mas chegou, graças a Deus. E a gente queria muito ter a nossa casa, o nosso jeito, e com varanda. Com a vista, com o pôr do sol, coisa linda. Do jeito que a gente sonhou, simplesmente aconteceu, e a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. Incrível. A gente está namorando há quatro anos, quando a gente fez dois anos, a gente decidiu comprar um apartamento. Agora é a reforma da casa, deixar tudo do nosso jeitinho, para poder trazer a família, fazer um almoço e aproveitar esse apartamento maravilhoso. É um dia muito especial para mim, ver o brilho no olhar dos clientes, né? Ao realizar essa conquista, é muito emocionante a gente sentir o coração quentinho, né? É gratificante ver a alegria das pessoas recebendo as chaves. Ah, é uma experiência ótima. Eu não imaginava que era dessa maneira, achei uma experiência muito gostosa. Ah, é uma experiência ótima. Ah, é uma pessoa que vale muito tempo. Thank you very,ательно. Ah, foi uma experiência ótima. Ah, é umaieli. Ah, foi uma experiência ótima.